Tem nada mano Nosso comando ta tomado viado Bom, graças a Deus um já foi Traito o nosso Nossa, mano, só tem Sniper aqui, mano Pega arma cacete Ah mano esse jogo ta foda mesmo Pego arma? Pegaiei E aí Caralho eu tô aqui Quantos Um cara Tava lá no Se derrubou e agora tem outro Ele pulou do nada Nossa fazendo estrago em compensação nessa viu Ah morri Não já matei seis viado Caralho Esse tá vendo Essa é a diferença de descer e já pegar a porra de uma arma boa Vai se foder Desci e já peguei logo uma supere Aí não tem como Enquanto isso Seu lado da puta Lá longe Agora o comando eu tô tomado ali Eu vou tentar uma última vez Na real vou onde eu morri Pra ver se minha arma tá lá Tô Tô marcando pra vocês cara hein Tô 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 Pela, viu? Pela essa kill. Ai ai, tô tomando, velho, da onde? Ah, vai tomando o furo. Seu colega tá remobilizando, muito bem. Mano, na verdade, nem tem cara de favela. Tem cara de porra nenhuma. Tem cara de, mano, guerra, tá ligado? Tem cara que, sei lá, foi excluído por uma guerra. Quente mesmo. Eu só queria uma arminha boa. Vamo waipar esses filha da puta aqui, na moral. Pronto, eliminados. Vai se foder, na moral, nego chato pra caralho, esses filha da puta. Preciso de unicom no ar. Eu que eu diga. Nossa, insuportáveis. Meu Deus do céu. Tem mais nego aqui, hein? Comandão? Comandinho, mais em cima. Top, eu acho. O Henrique. Tem mais desculpa. Não estoulancação. Vamos atrás! Vamos lá! Tudo em legal com a maioridade! Tem nego em cima, ai ta aqui em baixo Trouxa, morreu na faquinha, otário O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seguindo pra eles. Atenção! Parquei todas as zonas seguras no seu mapa. Ative o zonato. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Chegou! Que loucura! Meu Deus! Meu Deus! Chegou! Que loucura! Seu colega está reclamado! Seis squad! Mano, tem vivante aqui no chão é brincadeira. Tem? Cadê? Na loja. Ah, na loja. Ah, mano, que merda! Por quê? Porque ficou olhando as coisas do chão, né? É! É isso, velho! Meu Deus! Tem que aprender! Nossa! Ah, não! Que merda! Toco com os seguros! Toco com os seguros! Toco com os seguros! Fiquem de olho em contatos de alto valor! Fiquem de olho em contatos de alto valor! Fiquem de olho em contatos de alto valor! Toco com os seguros! Fiquem de olho em contatos! O que é que eu vou possibilitar de falar sobre os seguros? Qual vai ser? O que é que eu vou fazer? O que é que é que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar minhas coisas aqui! Eu vou tentar pegar minhas coisas aqui! Seu companheiro está de volta na muda, não trabalhe, eu te ando aqui. Eu não vou tretar com esses caras da prisão não, anotou porque está chato pra carai. Vamo juntar aí. Venha. Venha comandinho. Ah não véi. Vai tomar no cu, na moral. Ah só tem eu e tu véi. Vamo sair fora. Cinco squad, por que só sobrou eu e tu? E a gente estava indo mal bem. Nossa e matou. Que porra foi essa véi? Eu jurava que eu estava de faquinha mano. É porque tu não cancelou, demora um ano pra lançar o drone. Só apertar triângulo, rapidão. E o objetivo já era meio que se matar mesmo. Eu não entendi porque que o animal de teta saiu véi. Porra, 16 kills véi. Onde ele mora é tipo o interior mano. Avelaço. É verdade. Não, não é favela. A favela pra mim é que... Tá de sacanagem. Mano, não tem nem rua pavimentada viada. É verdade. É verdade. Obrigado.